O Bom de Orelha vai contar uma história pra você! Solta a vinheta! Já venho repetindo aqui diversas vezes nesse programa que o Bom de Orelha conta uma história pra você, mas você sabe exatamente sobre esse princípio da oralidade. Olha, desde que o ser humano é ser humano, vivendo em grupo, ele tem essa necessidade de contar a sua história. Ah, é só dar uma olhada naquelas pinturas antigas, as pinturas rupestres que estão lá nas cavernas, lá desde aquela época pré-histórica, na realidade histórica, né? Porque o momento que o homem dá o registro das suas primeiras linguagens, vira história, e você percebe que o homem está tentando contar o seu dia a dia, falando das caçadas, da colheita, ou daquele momento que ele conseguiu fugir da morte. Mas antes mesmo da escrita, da formação da escrita como conhecemos hoje, ou da sua história, desde a antiguidade, o homem sempre teve a necessidade de contar a própria vida. E isso tem a ver com a tradição oral, de contar a própria história. Ah, todo mundo já ouviu falar no Dilúvio, mas você sabia que o Dilúvio não está só na Bíblia, no Alcorão e no Torá, ele está no conto épico muito mais antigo, chamado Gilgamesh. Gilgamesh é um dos primeiros repositórios pra falar sobre a antiguidade dos povos antigos. Ele conta a história épica de Gilgamesh, e lá no meio tem um relato do Dilúvio. E se não fosse escrito, como é que essa história chegaria até a gente? Porque ler, inclusive, de acordo com a história, era um recurso de poucas pessoas. Pessoas que tinham muita grana, ou era mandado para as igrejas, para virar padre, como no período medieval, ou era mandado para a igreja para seguir a carreira sacra. E é ali que eles tinham contato com as letras. Agora, o povão, o povão, o povão mesmo, não sabia ler, né? A educação de escola é uma consequência do período moderno, do período pós-era industrial. Então, como é que essa história chegava até a gente? Dessa mesma forma que eu estou aqui contando pra você. Quem nunca parou pra ouvir uma história quando pequeno? Uma história contada pelo pai, pelos avós, ou pelo próprio amigo. Quem nunca quis contar uma experiência maluca que teve quando criança, ou quando adolescente, ou mesmo adulto, e quer contar esse dia a dia? Hoje a gente tem o Instagram, a gente tem o Facebook, mas ainda a oralidade é a grande força pra se contar uma história. Aqui na Toca Livres a gente segue essa tradição. A gente pega o livro e conta uma história pra você. Como é o caso, por exemplo, de relatos da Segunda Guerra Mundial, como livros como Depois de Auschwitz, Javis Lowe, Como Sobrevivia ao Holocausto, Os Últimos Meses de Anne Frank. E esse, então, é incrível. São relatos de pessoas que estavam num campo de concentração em Auschwitz, Big Renal, e acabou encontrando de passagem, ou acabou conhecendo a própria Anne Frank. A gente tem relatos também antes da Segunda Guerra Mundial, como é o caso do assassinato do arquiduque. Nesse audiolivro, pra você ter uma ideia, os relatos foram contados por familiares do arquiduque, né? Seus netos, seus bisnetos, e até mesmo a sua esposa, que passou diversas dificuldades depois do assassinato do seu marido. E esses relatos, antes de estar no papel, foi contado. Alguém contou para alguém que descreveu todo esse relato. E também, pra você saber um pouco da história da Segunda Guerra Mundial, há o relato do carrasco de Hitler. Isso tudo são relatos históricos, que a Toca Livros transformou em oralidade histórica. A gente segue, arrisca o livro, tudo que está escrito lá, mas de uma forma diferente pra contar e tornar essa tradição da oralidade, o meio caminho mais fácil pra que você também possa usufruir dessa história. Existem relatos modernos também, como a história de Peanut Shoes, né? O do criador da turma do Snoopy, do Charlie Brown. A gente tem a biografia do Walt Disney, a biografia de Steve Jobs, e também a autobiografia Girl Boys, da Sofia Amoruso, que acabou de virar a série na Netflix. Antes dessa série, por exemplo, ela contou a sua história. Ela diz que primeiro gravou e depois escreveu a história. Porque essa sensação de ouvir a própria história traz lembranças. E a Toca Livros faz isso. Quando você ouvir as nossas histórias, o ideal é transportar você do meio de onde você estiver, no trânsito, correndo, por aí afora, pra dentro da história. A oralidade é um dos recursos mais antigos dentro do Brasil. Não existem muitos relatos escritos sobre as tradições indígenas que foram perdidas com o tempo, desde o seu descobrimento. Porque, você sabe, né? Descobri no Brasil e foi um massacre geral, assim. Tanto por questão de acabar com tribos indígenas inteiras, como também tentar reeducar dentro das doutrinas cristãs. E muitas dessas histórias indígenas, a gente só sabe por que foi passado de boca em boca. Como é o caso, por exemplo, do Macunaíma, de Mário de Andrade. Você sabia que o Mário de Andrade, ele percorreu o Brasil? Foi atrás desses relatos históricos da oralidade pra trazer, pra somar e escrever Macunaíma, o herói de nossa gente. A oralidade sempre foi um elemento presente em toda a religião. Você percebe aquelas famosas parábolas de Jesus Cristo? Elas estão descritas na Bíblia. Mas o homem subia no monte e contava pra todo mundo. Usava da oralidade pra poder passar as mensagens de amor e de paz que ele tanto queria. Dessa mesma forma, a gente tem algumas biografias de pessoas que são envolvidas dentro da religião cristã. Como é o caso do Papa Francisco. Também temos relatos das vidas dos santos. Escrito pelo vocalista, acredite se quiser, do Biquíni Cavadão. E narrado pelo ator Francisco Cuoco. Outros segmentos religiosos também contém os seus relatos. Primeiro que foram passados pela oralidade, escritos e transformados em audiolivro aqui pela Toca Livros. É o caso da única biografia de Allan Kardec. Quando eu falo sobre a única biografia de Allan Kardec, não é que é a única. Existem outros relatos e pesquisas. Mas esse foi escrito pelo grande amigo íntimo dele, que presenciou o surgimento do espiritismo. Aí guiado pelo Allan Kardec. O amigo dele se chamava Henry Sals. E ele escreveu através de relatos, escreveu tudo. Desde o momento que ele começou a escrever a doutrina espírita, até o momento da sua morte. E relatos também, pela fé que se segue, que ele apareceu numa reunião espírita e falou um pouco sobre sua passagem, a vida após morte e essa coisa toda. E pra você saber até um pouco sobre a Umbanda, no livro Tudo o que você gostaria de saber sobre a Umbanda, você vai conhecer a história de Fernandino de Moraes, a pessoa que iniciou a Umbanda no Brasil. E falando em memórias, a gente tem as memórias de doutrinação da Madre Teresa de Calcutá, que acabou de sair aqui pela Toca Livros. E falando sobre tradição oral, gente, vocês têm que ouvir Reinações de Narizinho. A gente tá falando da obra máxima de Monteiro Lobato. Às vezes a gente só conhece a história de Narizinho através da série que a Globo lançou, né? O Sítio do Pica-Pau Amarelo. Ou desses desenhos que a Cartoon Network genialmente lançou. Mas você sabia que algumas histórias ali, principalmente as histórias de Saci, são relatos que o próprio Monteiro Lobato ouvia quando criança lá no sítio. Então imagina essa pessoa que ouviu histórias fabulosas e transcreveu todo um universo mágico e fantástico. Então a gente seguiu essa tradição da oralidade. Então a gente conta, na realidade, a gente não apenas narra o livro do Reinações de Narizinho. A gente conta pra você sobre a história de Emília e sua turma. E por uma coisa bem moderna, falando da oralidade própria, da autobiografia, nós estamos falando do Claudio Henrique dos Santos que escreveu e narrou o macho do século XXI. Ele vai contar uma história bem bacana de como ele largou tudo aqui no Brasil e foi para o exterior, na Tailândia, depois na França, depois nos Estados Unidos e virou o que ele chama de dono do lar. Sim, ele começou a cuidar dos afazeres de casa, cuidar da filha recém-nascida, enquanto a esposa seguia a carreira profissional, uma carreira de empresarial de grande porte. Ele mostra o que é dentro desses arquétipos de invenção de valores, a posição do homem do século XXI, onde a mulher tem conquistado cada vez mais o seu espaço. E falando de mulher, não esqueça de ouvir os relatos das mulheres do livro A Mulher de 40 Anos. Esse livro não se trata só apenas de uma visão clínica da mulher nas suas transformações hormonais, de envelhecimento e de passagem de uma idade para a outra. Também fala dos relatos. Você ouve histórias de mulheres, histórias de superação, histórias de tristeza, de mulheres que chegaram a essa idade. Gente, curtiu o canal? Dá um like, bate na sineta para mais informações semanais, compartilha com os amigos. A Toca Livros quer saber de vocês quais são as biografias que vocês gostariam de ouvir aqui pela Toca Livros. Qual é o conto, qual é a história que você quer que a gente conte para você? Quem comentar aqui embaixo vai ganhar sete dias exclusivos de todo o acervo da Toca Livros para você poder ouvir. Como diz Rubem Alves, ouvir a voz humana. E até mais! E não esqueça, a Toca Livros é a melhor plataforma para ouvir livros. Baixe agora seu aplicativo e escute grandes histórias quando e onde quiser. Não deixe de se inscrever no canal e deixar seu like. Compartilhe com seus amigos e familiares. A Toca Livros é para todos. Até a próxima história! Toca Livros! Contando histórias para todos!